Fala aí galera, beleza? Trazendo um vídeo aqui pro canal de CV12, vou mostrar uma estratégia aqui ó, um ataque muito fácil de usar e super forte. A galera aqui do clã Curitibanos, o pessoal usa demais essa estratégia cara e tá passando o carro. Aproveita mandar um salve aí pra galera aí ó, pode utilizar aí ó, tranquilo que você vai imitar. Não esquece de deixar seu like, seu likezão aí é super importante, inscreva no canal aí que você não for inscrito e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos. Sempre eu tô trazendo estratégia nova aí ó, que vai te ajudar demais. Então vamos lá, vou mostrar lá como que é executado aqui ó, certinho. É muito fácil de usar, é simples, fácil e super forte. Recomendo demais. Velho, olha essa estratégia aqui, o pessoal que tá utilizando aqui ó. 9 gigante, 1 peca, 10 bruxa, 15 lançador. Eu utilizo muito essa taca aqui ó, essa variação aqui no CV10. Só que com o Mossego, eu nunca tinha visto. E o pessoal que usa esse spamzinho aqui com o gigante bruxa e lançador e utilizando no Cego cara. E tá dando muitos PT, é muito forte mesmo. Não é que é aquele ataque, o cara deu um ataque e cagou. Não cara, todo mundo que usa e todo mundo consegue dar PT aqui ó, fácil, fácil. Recomendo demais ó, essa estratégia, olha a ideia do ataque, é aquele esqueminha ó. Solta o gigante em linha, todos os gigantes em linha pra tankar. Solta as bruxinhas do mesmo estilo e solta o lançador, tudo em linha assim ó. Aí aqui ele solta o gigante em linha e entra com o carro. Ele entra com o carro aqui ó, aí entra com as bruxinhas e o lançador e entra com o herói mais ou menos aqui no rumo do carro. Pra eles entra nesse corredor. Aí aqui ó, como ele entra com o bonde aqui, ele pega e entra com o moncego aqui ó. Os moncegos vem junto aqui ó, que as tropas tá distraindo as defesas. E os moncegos vem aqui ó, vem ripando. E aqui ó, tem que tomar cuidado, por exemplo, entrou com o carro aqui ó. Ó, sempre o cara congela. Igual tem defesa forte assim ó, congela pro carro conseguir chegar ao centro de vila. Porque se você não congelar tem um risco do carro abrir, aqui antes de abrir esse muro ó. E o CV é ficar pra trás ó, porque as tropas vão passar nesse corredor, pra fora e não pega o centro de vila. Então sempre é bom congelar, principalmente se tiver TI e alvo único. Mas se tiver defesa, muita defesa batendo aqui no carro, você congela. Pra não ter o risco dela abrir o carro e o carro não conseguir chegar ao centro de vila. Mas tendo esse cuidado aí ó, e na hora de utilizar o moncego, Ele em torno do mago assim ó, sempre congela. Senão ripos no cego que você vai petezar fácil, fácil aí ó. Então bora ver aqui a mitagem aqui do Bruno. Mitou demais, esse lealtinho assim é chato de atacar. Ó, tá vendo o esqueminha ó. Ó, gigante em linha, pra poder tancar. Entra com o carro e a peca. Ó, as bruxinhas todas em linha ó. Ó, o lançador em linha. Igual no meizinho aqui ó, entra com os heróis ó. Com o rei, a rainha e o guardião. Já joga uma furinha na entrada aí ó, pra ir moendo. Ó, tá vendo que ele congelou a TI e o guardião, pra não abrir o carro. Ó, chegando aqui congelou o castelo também. Ó, com a TI e entrou com o moncego atrás ó. Ó, e vai congelando ó, torno do mago aqui, tá vendo ó. Não, não deixa. Ó, acabou já congela. Ó, antes da torno do mago aqui tá. Ó, e vai passar o carro. A tropa chegou aqui no centro de vila. Ele vai utilizar o poder do guardião. Olha aí que ataque mais da hora. É muito fácil de usar e muito forte. Olha aí. As bruxinhas tá em alto, o pessoal tá usando demais as bruxinhas. E tá dando PT, cara. Olha aí, pode utilizar. Olha aí. Muito fácil, cara, de usar. Se você tem dificuldade de usar esses outros ataques mais complicados. Você aí não... É igual eu, eu gosto de spam, cara. Porque o spam é mais fácil de executar. Tem ataque que é muito complicado. E se você não estiver dando mal aí na CV12, pode utilizar essa estratégia aqui, ó. Que você vai passar a mitar a partir de hoje. É simples demais, cara. Muito fácil de usar. Qualquer um usa. E é super forte. Pessoal que usa aqui. Todo mundo praticamente usa essa estratégia aqui, ó. Esse spam aqui com o roncego. E dá altos PT. É muito PT mesmo, cara. Eu vou mostrar mais aqui, ó. Uns outros ataques aqui, ó. Com um layout diferente. Pra você ver o tanto que é forte. Olha. Passou o carro. Ó. O gigante ainda é vivo ainda, ó. Esse aqui, ó. Ele pegou... Ele pegou gigante full no carro. Já o outro ataque ali, ó. Que tem layout que é bom você pegar P.E.K.K.A. P.E.K.A. 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 Pra P.E.K.A. Garantir o centro de vila. Porque talvez só o carro chegue no CV. Aí a P.E.K.A. Pega o centro de vila, né. Não tem risco de você dar uma estrela. Mas pode utilizar, ó. Olha aí. Tá vendo? Ele pegou oito gigante full. Pode utilizar que você vai imitar. Olha o outro ataque aqui, ó. Do... Comeron aqui, ó. Com a mesma estratégia, cara. Pode utilizar. É muito forte aqui, ó. Ele fez o esqueminha, ó. O gigante tudo em linha. As bruxinhas em linha. Os lançadores em linha. E entrou com o carro aqui, ó. Pra as tropas pegar, entrar. Pegar a TI. Pegar essa defesa. E o carro chegar até o centro de vila. Pra o carro... As tropas do carro pegar o CV. Porque é bem complicado as tropas ir lá, ó. Porque o CV tá ilhado. Aí o carro, nesse aqui, ele já pegou P.E.K.A. Aí o carro chegando aqui. A P.E.K.A. Pega o centro de vila. Porque é muito complicado, ó. O bom é de chegar aqui, ó. Então, quando é assim, ó. Leva a P.E.K.A. No carro. Senão, tem um risco de dar merda. Bora ver aqui, ó. A metade do... Comeron. É mesmo estilinho, cara. É muito forte essa estratégia. E entra com os moncegos atrás aqui, ó. Não é aquela estratégia que você entra com as tropas de um lado e os moncegos do outro. Aqui os caras soltam os moncegos tudo atrás do bonde. Ó. O gigante em linha. As bruxinhas em linha. O lançador em linha. E vai entrar com o carro mais ou menos aqui, ó. O carro. Ó. O carro. Vai entrar com o rei, a rainha e o guardião. Cara, esse ataque é muito insano. Ó. Alguma fúria na entrada ali, ó. Ó. Vai congelando as TI. As defesas importantes pra não ter o risco de abrir o carro. Igual essa TI aqui, ó. Ela é múltipla. Não tem perigo de ela abrir o carro. Agora for salvo único, tem que congelar ela. Ó. E o carro vai conseguir chegar lá, ó. Tá vendo? Ó. Os moncegos. Vai congelando a castela. As defesas mais importantes. Toro do mago. Olha que show. Ó. O carro conseguiu chegar ao terceiro centro de vila. Ó. A P.E.K.K.A. Vai pegar o... Você vê lá, ó. Ó. Usou o poder do guardião. Olha que ataque mais louco. Muito forte, cara. Muito forte mesmo. O pessoal dá muito PT com essa variação aqui com o moncego. Olha que show. Muito top, cara. Você vai conseguir usar aí, ó. Tranquilamente vai conseguir passar a dar uns PTzinhos a partir de hoje. Ó. Agora ficou só as P.E.K.K.A. Ali, ó. As defesas importantes foram ripadas. Agora já era, ó. Ó. Ainda tinha um monte de tropa aqui. A rainha viva. Um monte de bruxa. Lançador. E as Tesla aqui já não vai dar conta, ó. Porque tem muita caveirinha. Ó. Ainda a P.E.K.K.A. Que ele pegou no carro ainda tá viva, ó. Olha aí. Já era, ó. Passou o carro. Muito da hora, cara. Muito forte. E não é difícil de usar, não. Você vai conseguir usar tranquilamente aí, ó. E se dá bem. Ó. Ó. Ele pegou uma P.E.K.K.A. E três gigantes no carro. Olha aí. Show demais, cara. Pode usar que você vai imitar. Olha a outra estratégia, ó. Essa aqui já levou 14 gigantes, ó. Essa aqui já tirou a P.E.K.K.A. E levou gigantes. Olha aí. É o mesmo esquema, cara. Duas fúrias, quatro gelos e cinco feitiços de mocego. Aí você pode optar pela P.E.K.K.A. E as bruxas, as dez bruxas que lançaram a dor. E menos gigante. Ou tirar a P.E.K.K.A. E leva esse tanto de gigante aqui, ó. Cara, a estratégia é show demais. Bora ver a mitagem da... Não sei se é Juju ou se é mulher ou homem. Mas mitou, cara. Os caras mitam demais. Olha aí. Você vê, não? Simples demais, cara. O gigante em linha. Pra poder tancar as defesas, ó. Pra as defesas ficarem distraídas. As bruxinhas, o lançador. E entra com o carro. Entra com o carro. Sempre entra o contrário, né? Porque pra utilizar o carro não tem como usar na outra lateral. Já solta o bom de tudo. O cara é mocego. É as tropas. E vai congelando, ó. Torre do mago. Vai congelando aqui pro... No centro aqui, ó. Pra pro carro conseguir chegar ao centro de vila. Ó. Essa lateral aqui foi de boa. Porque só tem essa torre do mago aqui, ó. Ó. Acho que ele não sei se ele vai congelar aqui, não. Ele optou pra congelar mais o centro ali, ó. Olha aí. O bonde caiu pro meio do layout, ó. E vai passar o carro. Congelou o centro de vila com a... Com a TI. Olha que estratégia da hora. Pode utilizar. Pode utilizar, cara. Eu recomendo demais. Mas... Se você não tá conseguindo petezar com esse ataque, você vai... Vai passar a mitar a partir de hoje. Olha aí. Merece demais o like, hein. Não esquece de deixar o likezão. Olha aí, cara. Estratégia muito da hora. E eu gostei demais. É porque eu sou fã de spam. É... É o ataque mais fácil, né. E o... E é fortíssimo. A galera não... Tem um preconceito de spam, mas... Hoje em dia, cara. O spam tá em alta. E é os que tá dando mais PT, ó. Olha. Show demais. Então é isso aí. Não esquece de deixar seu like. Seu like é super importante. Inscreva-se no canal e você não for inscrito. Ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus colegas no Nubia, ó. Que não tá dando PT. E falou. Tamo junto. É nóis. E aí